Fala aí, manos, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera. Eu tô gravando esse vídeo até 4K, é o máximo de resolução que eu consigo. Você assista no máximo de resolução que você conseguir, tá? Quanto maior, melhor, vai dar pra ver o que eu vou mostrar hoje pra vocês. Eu tô gravando pelo celular, por quê? Porque o que eu vou gravar é o Play 4 pelo celular, é isso mesmo, mais ou menos isso. Bom, o que tá acontecendo aqui? Vou explicar a minha instalação pra vocês. Aqui tá rolando o programinha de live, o X-Split, tá? Que é o que eu uso, ele tá passando a imagem do Play 4. O Play 4 está diretamente ligado nesse HDMI pro Splitter também. Então ele tá ali, ele tá na placa de captura e ele tá vindo também para cá, certo? E ontem, no caso, né? Ontem saiu uma atualização pro Play 4 que coloca a função Remote Play, vulgo controle remoto, uso remoto do PlayStation 4, beleza? O que que isso quer dizer? Que o seu PlayStation 4 pode estar em outro cômodo, que por conexão, né? Você consegue jogar ele no seu computador. Muitas pessoas criticaram, falaram, mas não sei pra que isso, é inútil. Mas é, sim, muito útil. Por exemplo, agora você pode gravar gameplay sem precisar de uma placa de captura. Se você tem um quarto gamer, que nem eu, né? Eu tenho o meu canto gamer aqui, o meu estúdio. E eu quero ter um videogame na sala, eu posso agora levar o PlayStation 4 pra sala e jogar ele pelo uso remoto ali, pelo Remote Play, e jogar ele aqui no quarto e gravar o gameplay. Inclusive, se vocês observarem o X-Split aqui, ele tá recebendo ali imagem da minha placa de captura, certo? E aí eu posso colocar aqui o uso remoto, que vai colocar o Remote Play. Beleza, manos? Agora eu vou mostrar a diferença pra vocês. O Remote Play, o máximo que ele roda é 720p. Diferente, por exemplo, do Steam Link que eu tenho na sala, ou do PlayStation TV também, que se não me engano ele roda 1080p. O máximo que ele roda é 720p. E o Play 4 roda a 1080p, tem rumores, acho que vai vir o PlayStation 4K, mas esse não é o ponto, o ponto é, ele vai streamar a imagem no máximo 720p, enquanto o Play 4 tem 1080p. Aqui, neste momento, vocês têm 1080p no meu X-Split, tá? Eu vou abrir agora o uso remoto pra vocês verem como funciona. Iniciar, ele vai conectar com o Play 4. Ó, apareceu aqui, ó. O usuário aqui se conectou pelo uso remoto, João Paulo Siqueira, Pedro, que sou eu. E ele já abriu aqui a tela, certo? Eu agora abri a tela grandona. Então agora vocês estão vendo. PlayStation 4 pelo cabo HDMI, pela placa de captura. PlayStation 4 pelo Remote Play. E PlayStation 4 pelo cabo HDMI direto, tá? A melhor opção pra jogar, sem sobra de dúvidas, que é essa aqui. Atraso, se eu for jogar jogo de tiro, essas coisas, vai contar muito a questão do comando nos controles. Agora vamos ver qualidade, se o 720p faz diferença ou não. Eu vou apoiar a câmera aqui, ok? Apertei o uso remoto. Vocês viram que a qualidade da tela já mudou. Pra ficar melhor ainda, a gente vai colocar bem próximo aqui, ó, da imagem do Fair Cry, certo? O desafio do achador da pedra é esse aí, ó. E o letreiro e tal, beleza? Esse vai ser o ângulo. Essa linha branca que tá por fora, ela vai ser a divisória entre os dois, tá? Então só pra vocês terem uma noção. Ah, vocês não estão vendo a linha branca ainda. Agora vocês vão ver, ó. Temos aí oficialmente, nesta imagem daqui, tá? O Remote Play, tá? O recorde, o gravação. Bom, galera, eu tava editando esse vídeo e eu percebi que o celular não tava muito bom de enxergar. Então aqui temos a mesma situação que eu tava mostrando lá. Do lado direito, nós temos o... Do lado direito, a gente tem a placa, o controle remoto, certo? Agora não tem mais controle remoto, só a placa. E do lado esquerdo, nós temos... Aí agora não tem mais, né? Mas do lado esquerdo da tela, a parte mais clara da tela é a placa de captura. E a parte da direita da tela é o controle remoto. Eu acho que assim vocês conseguem ver, ó. Pelos detalhes no rosto da Ronda Rousey, estão vendo, ó? Olha aí. As duas placas trabalhando em perfeita transição. Beleza? Eu acho que esse é o melhor meio de vocês enxergarem as diferenças que eu falei. Olha no Trials, olha os detalhes do personagem. No Far Cry Prime, ok? A imagem é bem assimétrica, ó. Ó as letras. Então tá aí a diferença do 1080p pro 720p. Beleza? Bom, então beleza, pessoal. Diferença gráfica? Tem. Vamos ver agora a funcionalidade, certo? Eu tô aqui com a câmera parada. Esse aqui no Remote Play. Esse aqui no Play 4. Vamos ver o tempo de reação, tá? Do controle. Então, deixa eu pegar um ângulo que apareça o controle. Ok. Olha, eu percebo um... Uma pequena diferencinha. Muito, muito, muito pequena. Do... Óbvio, né? O tempo de reação no Play 4. É mais rápido que é engraçado, porque eu tô passando o sinal do controle pelo PC, né? Então é uma funcionalidade que fica bem estranha. Funciona? Funciona. Eu acho que é útil mais ou menos, mano. Primeiro de tudo, eu realmente sinto a perda de qualidade, tá? Na tela, eu realmente percebo, tipo, a diferença de, né? Porra, também não teria como não perceber. A gente tá comparando 1080p com 720p, certo? Então, pra detalhes, obviamente, que o 1080p vai ficar mais bonito. Pra eu que gravo, não tem muita opção. Eu gosto de gravar em 1080p. Por mais que os vídeos vão em 720p, eu sempre gravo em 1080p. Se assistir menos da internet de vocês. E o vídeo fica mais bonito. É funcional? Sim, né? Eu acho que é uma segunda opção de tela pra você. Que às vezes quer jogar e alguém entra na televisão da sala, não sei. Mas eu acho que talvez ainda tenha muito que ser aprimorado. No futuro, vai ser muito bom. Hoje, é aceitável, tá? É tá automático. O PC de todo mundo agora tem. Você tem que ter o Windows 8.1 pra frente, se não me engano. E eu provavelmente não vou usar. Mas eu fiz muita questão de trazer pra vocês. Pra mostrar como funciona. Eu achei uma ideia bem interessante da Sony. Você ter mais dispositivos. Eu joguei pelo celular da Sony. E eu achei muito foda. E ter essa opção do PC também. A princípio, me pareceu muito bom. Mas aquela de resolução não me animou tanto assim. Mas enfim. Tá aí. Mais um teste. Mais uma novidade. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixando seu joinha, seu favorito. E se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. Eu queria saber a opinião de vocês. Muda alguma coisa. Não muda. 90% das pessoas acharam que foi uma grandissíssima besteira. Algumas pessoas até gostaram. Até aprovaram. Eu aprovei. Mas não vou usar. Mas enfim. Quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima. E valeu.